E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar um assunto aqui com vocês que, mano, que tá pegando demais, que é o Uno, galera, o Uno. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho aqui, ó, esse uneiro aqui, ó, esse uneiro aqui, o brabo, esse mesmo, rapaziada, esse mesmo, tá ligado? Tem um Corvette aqui, mas o foco do vídeo tá aqui, ó, no quadradinho, moleque, o brabo, o croiss aqui, ó, sei lá quantos mil de som, tem um copo de coca aqui, geladinho. Gostoso. E esse Uno aqui, ele passou por algumas transformações, né, pra quem acompanha o canal sabe que a primeira coisa que eu fiz pra ele foi garantir essa escada aqui, pra ter um aumento aí no torque das marchas, né? Tem aquela lenda que o Uno que tem uma escada em cima acaba correndo mais, então eu fui e coloquei a escada. E depois disso, mano, a gente ainda encheu o carro de som. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui é o banco de trás do carro, ó, tem duas baterias gigantes aqui, tá os módulos, tá o negócio todo. Ali na frente, um rádio multimídia de última geração, que nem a multimídia. É, ó, controlinho de longa distância, fi, é, de longe você vai, plup, 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 quer ver? Vamos ver se liga aqui. Olha, ligou, rapaz? Vou colocar aqui no USB, só pra vocês sentirem o grave. Ai, meu Deus. Vai cair esse negócio aí, não vai não? Mano, vocês estão vendo que o som do Uno não tá pouca coisa, né? O negócio tá pancado. Vou abrir aqui, vocês vão ver. Shazam! Se liga. Esse é o som do Uno, rapaziada. Aí, vocês acham que tá fraco? Olha os outros falantão aqui, ó. Aqui, quatro médio, ó. Ó, ó. Pesado, não é pesado? Se liga, ó. Aí, rapaziada, ó. Loucura, loucura, loucura. Deixa eu fechar aqui. Aí, o som dele ficou muito forte, tá ligado? Não tem nem o que falar. Ficou um som, assim, de outro mundo. Ficou um negócio animal. Só no banco de trás tem duas baterias de caminhão enorme. E aqui, no banco, que era pra ser dos passageiros, tá lotado de painel de som. Aqui, ó. Sonzeiro aqui, ó. Aqui, ó. Carregador de bateria. Aqui, módulo. Ali, outro módulo. Aqui, mais um módulo. O banco de trás do carro, mano, ficou bem apertadinho aí, né? E aí, vocês imaginam uma coisa. Vocês acham que o carro ficou pesado depois de tudo isso? Mano, é lógico que o carro ficou pesado. O carro tá muito pesado, tá ligado? Ele tá até ruim pra andar. Tipo, pra você acelerar ele de parado até 100 por hora, mais ou menos, mano, dá trabalho. Porque ele tá muito pesado. Muito pesado. Inclusive, eu tive que mexer no amortecedor dele aqui atrás. Porque tava todo baixo. Pra quem acompanha aqui, viu que a traseira do carro tava enfiada no chão, tá ligado? Você lembra da traseira do ano? É, lembra, né? Quer ir passear? Aí, você lembra, né? Tem que fechar aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, já quer ir, ó. Você cai dirigindo ainda. Caramba, você tá cada dia mais enjoado, hein, véi? Rapaziada, o Jackzinho aí, ó. Cai dirigindo. Tadinho. Ele tá meio dodóizinho, gente. Ele machucou a patinha. É, Jack. Vai ter que ir até num ortopedista de cachorro, acredito? E é isso aí, ó. Ô, Jack, não vai passear, não. Vem, Jack. Vem, vem. Acabou. Vem, Jack. Aê, Jack. Olha lá, quer ir de Corvette? Você abrir aqui, ele vai. Não, não. Melhor não, né? Você já... Succepa! Ó, eu vou dar uma volta. Mas já eu vou, ó. Beleza, cachorro? Você cuida aí do Corvette com nós? Sei que são segurança em tanto. Então, vou confiar em você, hein? Confiar em você, hein? Fechou? Fechou, hein? Cuida aí. Vocês viram que vai ter uma votação lá no meu Instagram de qual que vai ser o envelopamento que a gente vai fazer nele. Então, quero pedir pra você já ir lá no meu Instagram. Me segue lá, porque a votação vai ser por lá. E, mano, tá uma briga já nos comentários só do vídeo que eu fiz sobre a cor. Mas o projetinho que eu vou falar aqui nesse vídeo é de motor. Então, moleque, segura. Vamos sair daqui de casa. Vou pegar aqui o XJ. Será que vai ligar? Aí, é. Já faz uns três dias que não liga. Vai, você vai pegar isso. Vai morrer, bicha. Mano, tem que comprar outra bateria pro XJ. Não. O XJ tá aqui, ó. E o bateria? Então, vou fazer o seguinte. Vou dar um tranquinho nela, né? Pra gente conseguir dar uma volta. Porque senão não vai dar, não. Aí, rapaziada. Olha que dó da tranca, né? Será que vai ligar? Dá aquela esquentada. E o Uno, rapaziada? Mano, a ideia que eu tô no Uno é a seguinte, tá ligado? Como o motor dele tá bem fraquinho, eu pensei em turbinar ele, tá ligado? Eu arrumei até uma parceria, mano, pra fazer isso aí, tá ligado? Pra turbinar o Neira. Só que eu não sei se compensa. Porque eu acho que pode ser que ainda fique um pouco fraco, né? Outra opção que eu tinha pensado, só que um pouco mais cara, era colocar o motor desse carro aqui, ó, no Uno, tá ligado? Do UPI, né? Porque vocês sabem que tem o motor UPI, TSI, que é turbo. Então, tipo, ia ficar mais forte, tá ligado? Só que também, eu acho que ia acabar ficando, mano, elas por elas, né? É 1.0, 1.0. Não tem muito o que fazer, né, mano? É 1.0. A diferença é que com o turbo ele vai ficar um pouquinho mais ligeirinho, assim, coisa e tal, sabe? É, bem isso aí, rapaziada. Agora, mano, terceira opçãozinha. Um motor de outro carro, né? Não do UPI, mas um motor de um carro mais botente, tá ligado? Tipo, sei lá, de um Voyage, de um Gol, uma parada assim, mano, uma parada assim, tá ligado? Eu pensei nisso, mano. De repente, comprar um motor aí de ferro velho, um carro de leilão, sei lá, um motorzão bem foda e colocar no Uno. Porque, mano, ele vai ficar envelopado, tá com somzão e é difícil pra andar. Aí complica também, né, mano? Eu acho que o negócio tem que, tem que tá, tem que tá forte, né? O Neira tem que ficar forte, mano, acelerar assim o bichão e brincar até com a XJ, né? O Uno ficar brabo mesmo. Porque, XJ, mano, fi, esse ano, mano, vai ter que mudar bastante coisa aí, né? É, do meu carro, da minha moto, né? Vários projetos, tem projeto pra moto já que tá rolando aí. Vai ser um ano de mudança, hein? Muitas mudanças aí. Quero mudar algumas coisas no canal, então, a opinião de vocês é muito bem-vinda aí, se vocês tiverem algumas ideias de coisas novas que a gente pode trazer aqui, né? Conta pra mim aí, deixa nos comentários aí, vídeos aí que vocês gostam de assistir, outros tipos de conteúdos, porque eu também posso estar trazendo, entendeu? Eu posto dois vídeos por dia, então dá pra trazer muita coisa pra vocês, muita coisa mesmo, sem, sem miséria, rapaziada, sem miséria. Por isso que eu falo, se inscreve aqui no canal, porque aqui você não perde vídeo, não, fi. Aqui, aquele canal pra você assistir vídeo, então, é o meu. Meu Deus, calma aí que não esquentou 100% ainda. O bondo da moto é isso, ele esquenta mais rápido que o carro, né? Olha aí, o motor, já deve tá quente, ó, tá quente o motor já. Coloca a mão já tá quente, ó, aí ali, mano, ali, ó. Daí eu falo pra vocês, mas chega lá, olha a dieta, ó. Mas chega, daí vocês falam, é fake, é fake. Olha ali, gostoso, colhando pra cá, querendo vim dar de XJ, é fake, desgrama. Fora! Ai, ai, ai. XJ, se o XJ, se bobear, rouba mais a cena que o Corvette. Vai saber, do jeito que faz balu esse negócio, mano. Vamos passar na frente da casa da vizinha? Será que ela escuta nóis? Será que ela manda uma mensagem? Será que ela manda uma mensagem? Nossa Senhora! Treberra aí, mano. Fala aí um carro que vocês acham que o motor ia ficar legal. Qual carro, mano? Sei lá, aí, ó. Olha o Neira aí, ó. Não dá pra ser motor de Uno num Uno, mano. Tinha que ser pelo menos motor de Cruze, Turbo. Ah, é outra dúvida, né? Não sei se é qualquer motor que cabe ali, né, mano? Não sei se é qualquer motor que cabe no Uno. Porque é o tamanzinho do capu dele, né, mano? Tamanzinho do capu. Não sei se é qualquer carro que... Qualquer motor de qualquer carro aí que vai bater ali no Uno, não. Eu sei que, mano, a ideia é monstra. Sério, a ideia é legal, mano. Um Uno com um motorzão, mano. Tipo no Jetta. Tá ligado? Motor de Jetta. Sei lá que seja. O motor 1.6 aí. Oba! Outro motor. O importante é ser o motor mais forte. Pro carro ficar mais ligeiro. Porque, mano, o som pesou demais nele, coitado. Então, tô pensando nessa possibilidade aí. De turbinar o Uno, né? De repente dá pra nós turbinar. Ver o jeito que vai ficar. Se ficar ruim, coloca o motor. Mas é lógico que eu vou achar que ficou ruim. Eu gosto de negócio forte. Não sei, mano. Que motor que daria no Uno. Sei que aí que manja também. Me ajuda aí nos comentários aí. Vai, comenta, comenta, comenta. Que carro que dá certo o motor no Uno. Aí, mano. A vizinha mora num prédio, né? É nesse? É nesse, né? É aqui mesmo. Aqui mesmo. Geloca, hein? Chijotão. Poder de chijotão. Terrível, hein? Pô, não. Eu tô te ampeira. É outro prédio dela. É aqui, pô. É ali, é ali, ó. Ah, eu sou muito burro, né? Ah, não é preciso voltar aqui, hein, vizinha. Chamar a nós, vizinha. Dá um salvezinho aí. Falou aí, Mike. Vou dar um cortezinho de giro pra vizinha. Cortezinho. Ah, não escuta, hein? E bom, mano. Não sei qual que vai ser o próximo motor que eu vou colocar aí. Motor, turbo. Aí, ó. O Nera. Você encontra em qualquer esquina. Um motor 1.6. Turbo ia ficar legal. Então, 2.0. A questão é do tamanho, né? A compactabilidade do negócio ali. Se cabe, não cabe. E esse que é o pá, né, mano? Mas, não sei. Acho que não é que consegue resolver isso aí. Não é que consegue, não é que consegue. A dúvida, meu amigo. É difícil a dúvida, hein? Aí, ó. Corredor faz tempo, hein? Faz tempo que nós dá um rolezinho no corredor. Rolezinho no corredor é massa, hein, mano? Começando a igreja aqui, ó. Começando o culto. O culto, então, tá cheio de gente. Tô precisando ir, mano. Mas tem fim que eu não vou na igreja. Mas não quer dizer que eu não vou na igreja que eu esqueci a Deus, né, rapaziada? Eu oro todos os dias aí. Todo dia eu oro pra vocês, pra minha família, pros amigos. Bom, vamos pra casa? Vamos. Bom, vamos ver o que eu vou aprontar. Tô pensando, seriamente mesmo, em terminar pra ver o jeito que vai ficar. E quem sabe aí a gente troca o motor, né? Ou então coloca até o motor do Corvette, né, Jack? Já pensou? É. Eu não sei se ia caber não, mas ia ficar legal, tá ligado? Bom, gente. Vou ficar lendo o comentário de vocês. Então deixa a opinião aqui embaixo, que eu vou botar de olho. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Meio-dia e seis horas da tarde. Então fica ligado aqui no canal. E vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e ui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí